Música Ao chegar na maior praça da Espanha para receber cerca de um milhão de jovens para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Bento XVI saudou, como de costume antes dos seus discursos, as várias nacionalidades. Falou primeiro em francês, depois em inglês, alemão, italiano, polonês, mas quando dirigiu suas palavras em língua portuguesa, os mais de 15 mil brasileiros, também portugueses, angolanos, foram ao delírio. Foi emocionante demais, vale a pena a gente assistir. Queridos jovens dos diversos países de língua oficial portuguesa, e quantos nos acompanham, bem-vindos a Madrid. A todos, saúdo com grande amizade e convido a subir até a fonte eterna da vossa juventude e conhecer o protagonista absoluto desta Jornada Mundial. Espero da vossa vida, Cristo Senhor. O Senhor, nestes dias, ouvireis pessoalmente rezoar a sua palavra. Deixai que esta palavra penetre e crie raízes nos vossos corações, e sovelha edificai a vossa vida. Firmes na fé, sereis humilhos na grande cadeia dos fiéis. Não se pode crer sem ser amparado pela fé dos outros. E pela minha fé contribua também para amparar os outros na fé. A igreja precisa de vós, e vós precisais da igreja. Vamos dizer juntos a Cristo e ao Papa. Conte conosco! É a canção nova na Jornada Mundial da Juventude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL